Música Brenner, autoriza a arbitragem, começa a final, começa a grande decisão da temporada em 2022. Olha como tá sozinho aqui o Igor, ele faz o cruzamento, meteu na área, toscano, passou na linha da bola, voltou, Ricardinho! GOOOOOOOL! É do papão, é do papão, é do papão! GOOOOOOOL! O País Sando faz 1 a 0, menos de 10 minutos de jogo, Ricardinho, cartão bicolô, sai pra comemorar com a galera. Veja aí o Igor Cruzou, ao desvio, passou pelo Ricardo Luiz e o Ricardinho. Pertura pro lado esquerdo, o Patrick Bray, já passou aqui o Marlon, o Patrick Cruzou, meteu na área, olha a chegada, José Aldo! GOOOOOOOL! É do papão, é do papão! O País Sando marca o seu segundo gol! José Aldo, e pra torcida do País Sando, veja a nova jogada! O levantamento do Patrick Bray, olha como faz ali, mete um calcanhar na bola, e bota pro fundo do gol! Dioguinho na marcação, achou Ronald, sai da marcação, chance pra batida, mandou direto, jogou pra fora! José Aldo, inverte tudo, Dioguinho, ajeitou pra batida, sai da marcação, girou, mandou direto a bola bem fraca, vem Vinícius pra pegar! Bem clareou pra batida, bola molhada, ele mandou direto, a bola passa, vai pra fora! O Brigando tá ganhando mais uma, lá vem o Toscano, joga a meta na frente, pro Marlon, entrada na área, chance, cruzou, mandou pra trás, a bola vai fechada, bate na trave! Aí cruzada na área, Serginho tá pedindo, o cruzamento é feito, olha a chegada, José Aldo! GOOOOOOOL! É do Papão, é do Papão! José Aldo faz mais um na Curuzu! É o terceiro gol do Papão! Jogadores comemoram com o Toscano, que fez toda a jogada, brigou pela bola, ganhou com a bola limpa, ele fez a chegada no jogador do Paísa do Tóquio, José Aldo dá aquele toquinho de leve, pra tirar do Vinícius, pra fazer o terceiro gol do Paísa do... José Aldo, Toscano, de frente, mandou direto aqui nos braços do goleiro Vinícius, setalharam muito certo! Malão pra bola, pra perna esquerda, ele mandou direto, defesa do Thiago Coelho! Ela deu uma picadinha ali... Desculpa te atrapalhar, eu sei que você tá assistindo o seu jogo aí, né? Os melhores momentos, gols mais bonitos... Eu sei porque eu também assisto esse tipo de vídeo, mas eu tenho uma oportunidade incrível pra te apresentar agora! Com apenas 18 anos, eu faturei mais de 25 mil reais nos últimos meses, aplicando um método simples e fácil que qualquer pessoa que tem um celular consegue aplicar! Aqui abaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do meu WhatsApp! Me chama lá, que eu vou te explicar todo o passo a passo! Consegue o passo pro Leonan, a bola espirrou, voltou pro Leonan, lançou, meteu na frente, olha o toque de calcanhar, Leonan batou o pé direito! Gol! Do Remo! Leonan! O Remo vinha trezando, vinha apitando, já diminui na Curuzu! Leonan de pé direito, diminui pro Clube do Remo! Vamos ver o início da jogada, ele faz ali a tabela, joga, mete na frente, que toque bonito agora do Marco Antônio, hein? O Paulo Bonamigo encosta ali pra conversar com o Bruno Alves. Os jogadores tão encostando ali, é um problema, né? Jogadores do Paissandu, ali o Patrick Bray, tô vendo ali o Mikael, lá no meio com o banco do Clube do Remo. E aí o detalhe do Sal, sai o vermelho ali, me parece, preparador de goleiros, né? Isso. Como é que é o nome dele? O Juninho, preparador do goleiro do Remo. Vem embora o Robinho, o Toscano pediu, aí do Robinho vem por dentro a chegada, Dioguinho na cara do gol, a chance pra esquerdo! Isso, nossa bola! Joga da frente, Maciel vem tentar ali receber, proteção do Igor Carvalho. E Marcão e o Maciel, os dois ali se estranharam. Daqui pra frente é só atenção, vamos ver o lance de novo aí, o Maciel. É na hora de cruzar ali, na hora de fazer o cruzamento. O Marcão chegou pesado ali, chega pra lá no Maciel. Na direção do Marcão, vermelho. Vermelho pro Marcão, hein? Aí, cartão vermelho pro Marcão. Veja, José Aldo aí faz lançamento, joga na frente, Dioguinho. E é pro Dominho! Saiu da bola. É o Toscano que vai. Vamos ver se ele pega direto. Aí pra bola, mandou direto a bola, que cor vem Vinícius pra pegar. E de jogo acaba o jogo da Curuzu! O Remo é campeão paraense de 2022! A Taça Estrela do Norte muda de endereço na sua terceira edição. E o Remo é campeão dentro da Curuzu. Vence o Paissandu no jogo de ida. O jogo do domingo passado foi 3 a 0 pro clube do Remo. Hoje, o Paissandu chegou até estar vencendo por 3 a 0, levando para os pênaltis. O Remo foi lá, diminuiu, compriu, né? E foi assim que terminou!